Eu tava num biscoitinho de chocolate Essa boca não para não, só mastigando Tô chegando com você, bizarro Peraí Boa tchau Ai ai ai, tô meio doente Porra, tá? Tá Ele tá vindo Tá na onde? Oh, esse cara tá ajudando negativo aqui Foda Tem cara que puxa da gente, tá mano? Cuidado Como? Eu marquei, tem um do lado de fora Lá na casa Tente Tente Opa! Boa, bizarro! Tem mais um aí, tu brigou? Ah, porra! Desgraça esse cara aí, velho! Ah, esse cara... Tá pegando, tá na onde esse cara? Aqui, ó. Tá de sniper e rapaz. Vai em cima do teto aí, de lado pra vocês. Hum, tá de dentro. Hum, tá de dentro. Tá aí. Tá dentro, velho. Tá aí dentro aí. Tá dentro. Gente aqui. Marque a localização. Ah, agora tá muito bem? Vamos matar na faquinha. Joga na na nele. Vai na nele, vai na nele. Vai. Tem dois por meio. Ah, tá legal. Ah, passou. Tem três? Leg Ende. Puxou! Tá meado, tá meado Tira no loot desse maluco aí Não vou xingar, eu sou uma menina que não xinga A gente vai devagar, eu tenho perna curta Tem um rapaz aí Olha, os dois montaram na esquerda na mesma hora Que isso, sincronia? Não Gostei Opa, carro Poxei como se eu tivesse de DP Esqueci Opa Nossa senhora Mentira Ele ligou o rastro pra minha mãe 394 metros Opa 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 Pizarra, tem outra isso? Pizarra ficou bravo Pizarra ficou bravo Tô quem matou lá no evento Ficou bravo, ele até ficou quieta Amar rapaziada Tô de boa Não Certo do sentido Não apento, achei que ele ia puxar pra dentro Se eu queria puxar, ele foi indo reto pra ali Quando eu predito pra esquerda Uhum E ele tá dentro Dois Dois Uh Já vai, Bolts Olha os caras que jogam Ali embaixo Tudo bem? Pau Faz nessa janelinha embaixo aí Mas percebeu quem tem mais mais não Captou todas as granadas do E aí E aí Vamos lá. Alguém roubou o toque. Não sei da vontade, não. Não, o cara roubou o toque dele. Para o skate, não? Uhum, certo. E o quarto da chuva. Entrou dentro da roda. Já vai. Tão cedo. Nem, nem escapajão. Lagou. 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 Onde foi você? Tô com vida normal ou tô com vida reduzida? Normal, normal. Normal, normal, normal. Não, mas foi um minuto, né? Não. Foi? Foi. Não tinha batido na casa. Tá, tentou te pegar. Não, não é pra ir, não. Isso, aí. Aí, aí. Só direita. Dois e oito. Direita, isso. Tá reto aí. Tá reto aí. Aí, Lili. Tá, boom. Capitulado. Capitulado. E aí, Lili. Que... Mazda é lá. Acho que tem um ali perto da pedra, mas na esquerda. Acho que eu vou parar porque eu tô muito exposto. Esse pokémon parece o Pikachu, não gosta de ser capturado. Beleza. Beleza. Caraca, meu Deus. Olha, ele é 24 abaixo pra ser 26. Esse que eu prometo ter que ir atrás dos caras, mano. Os caras não saem da cola, né? Tirar dois caras do buraco. Ai, meu Deus, que bosta, velho. Eu tomei dano debaixo do carro, velho. Nós somos memórias. Eu tomei dano debaixo do carro, velho. 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 Tchau, tchau.